Oi gente, tudo bem com vocês? Falhado Eu sou o esposo da Vanessa Pra mim ela é a Vanessinha do cachorro Para com isso, vai logo Não, rapidinho, é o seguinte A gente passou, é meio de dentro do assunto do balão lá, tá? E da dieta É, a gente vai falar mais detalhado no outro vídeo Mas tem uma informação importante aí que a gente deixou passar Sobre granola Pra quem tá numa dieta low carb Ou numa citogênica Balão, bariátrica Que muitas vezes o nutricionista do convênio Não fala Como a gente tá passando Eu primeiro, a Vanessa vai passar Pela nutricionista que eu estou passando E é paga E aí a gente trocando ideia, falando o que eu comia Eu falei da granola Aí ela falou, o que tem na granola? Ela falou, a granola tem a granola Tem aveia em flocos Tem coco Tem castanha Floco de milho Tem floco de milho Tem uva passa Ela falou, papapá, papapará Então não é granola Então não é granola É um mix de um monte de coisa Aí a gente conversando Aí a gente conversando Ela me explicou O que que acontece Pra quem tá numa dieta restrita de carboidrato E tem que baixar insulina Baixar triglicérides Baixar glicose Tem que baixar tudo isso No meu caso eu já consegui baixar bastante tudo isso Somente com a dieta Porém o meu metabolismo tá um pouco devagar Então eu preciso acelerar meu metabolismo Então o que que acontece Ela explicou Um exemplo foi da uva passa na granola Então a uva passa Ela é fruta Mesmo que ela seja desidratada Ela ainda contém açúcar Da própria fruta Que é a frutose E aí que vem a pegadinha Ela se transforma em carboidrato Tá Então é o seguinte Eu vou preparar uma granola Bem rapidinha É a primeira vez que a gente faz É a primeira vez que a gente vai fazer A partir de hoje vai ser assim Então não tem aqui Ó cara eu gastei Quer ver? Vou mostrar Ó O que que tem aí Na etiqueta tem os preços né Ó O mais caro Foi a Noz mariposa Foi o mais caro Mas se você somar aqui ó 5,40 13,60 9,80 12,10 E vocês vão ver o potão que vai dar Entendeu? Então assim Eu vou fazer uma granola O que que tem aqui Bem? Tem aveia em flocos É Pepita de girassol Sementinha de girassol Sementinha de abóbora Com casca Tá? Nozes mariposa E castanha do Pará A castanha e a nozes Eu vou dar uma quebrada nela Porque ela é bem grande Então eu vou quebrar É E eu vou torrar meio que tudo Passar um pouco Eu tô pegando aqui ó Uma forma Tá vendo? Que você tem que dar uma torradinha nela Pra ativar O óleo dela E dar o crocante Que é o que a gente gosta E dar o crocantezinho né Então eu vou fazer rapidinho A Vanessa vai fumando aí Eu vou deixar tudo preparadinho Aí eu já volto pra Pra explicar pra vocês aí o processo Beleza? Gente Só pra explicar pra vocês Por que que a gente decidiu fazer A nossa granola Porque ela falou Ah tem que ser sem isso Sem aquilo Sem todas as coisas Que o Wagner falou pra vocês Não tem Tá escrito lá Sem açúcar Mas tem uma passa Várias coisinhas É Várias coisinhas Que eles vão incluindo Vai deixando ela mais gorda Eu diria Então pro nosso caso É por causa do Wagner A gente vai comer a mesma coisa Vocês sabem A gente optou por fazer Então Essa é a primeira vez Que a gente faz Então depois que o Wagner Terminar de cortar tudo aqui A gente vai mostrar pra vocês Como que vai ser Tá bom? Olha galera Eu deixei mais pedaçudo Tá vendo? A amenda Ah não A noz A noz Mariposa E a castanha do Pará Eu também deixei mais pedaçudo Porque geralmente Você compra a granola Que tem isso aqui Cara Vem tão pequenininho Que você não sente Né? É que é um ingrediente E o legal é Dar uma pegada mais Uma sustância mais Então Como as castanhas Soltam mais óleo E precisa dar uma Uma queimadinha Um pouco mais Rápida Então ela vai primeiro Aqui na forma É só despejar aí Aí você também pode colocar Já as suas Sementes de girassol Que é a pepitinha De girassol Tá vendo? Cara Deve ficar muito da hora Isso aqui É Nossa primeira vez Mas a gente tá bem animado E a moça deu várias dicas Na da loja E essa aqui é a semente De abóbora Tá vendo? Ó Nove conto Véi Ou se você comprar abóbora Você vai guardando A semente seca Né? Aqui ó Pá Fogo Ah tá Ele vai pôr a forma no fogo Entendeu? E aí você vem Misturando Não pode parar de misturar Porque senão vai queimar Entendeu? E como Não vai óleo nenhum Não vai gordura nenhuma Não Na minha Na minha dieta Na minha dieta Não pode gordura nenhuma Disso aqui Então não vai óleo É Não vou adoçar com mel Ou com açúcar mascavo Nada Aí vai depender Da sua dieta E do seu paladar Né? Que você vai falar Pro seu nutricionista Né? Vai falar Cara não consigo comer nada Sem uma gotinha de açúcar Ou de mel Ou um adoçante Beleza Então aí o cara vai adequar A sua dieta Nesse sistema aí Que você Possa Colocar um pouquinho de açúcar Né? Aí agora O Vag vai mexendo aqui Quando tiver no ponto A gente mostra pra vocês Quando tiver no ponto Que ele quer Mas sempre mexendo E gente Não assusta com a mão do Vag Na forma não Vocês sabem que o Vag É mecânico de automóvel Então o Vag Pra queimar Pra mão dele queimar Tem que tá num nível Bem quente já Então usa uma luva Um pano Daqui a pouquinho O Vag vai precisar de um pano Mas por enquanto Ele não precisa Tá bom? Ó E já vai soltando o cheiro Já dá pra sentir o cheiro mesmo Seguinte Ah, mas como é que eu sei Como é que tá pronto Eu vou queimar Cara, ele levanta o cheiro Levanta o cheiro De um óleo Parece um cheiro de pipoca É, parece um cheirinho de pipoca E tem uns grãozinhos Que começam a dar uma estraladinha Aí beleza Aqui Essa parte aqui tá pronta Tá, aí o que que eu fiz Eu peguei um pote aqui Grande Por quê? Uma tupperware 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 Por quê? Porque agora Eu Como a Aveia É maior quantidade Vou misturar Eu vou deixar aqui Peraí gente Ó Ai, não consigo mostrar Vendo aqui ó Ó Eu vou deixar aqui E aí agora Eu vou fazer A aveia aqui Porque é uma quantidade Grande aqui Então Aqui Tá vendo ó É grande É bastante Não é pouco Entendeu? Ó Aqui eu tenho até um restinho Da outra Como a gente Não desperdiça nada Tem uma Vapassinha no meio Mas não tem problema É Ó Tá vendo a diferença? Tem uma passa Foco de milho Esse marrom É porque ela foi adoçada Doçada Eles falam que é natural Tal Mas ela Esse marrom A diferença Tá vendo A tonalidade É porque essa aqui Foi adoçada Com açúcar mascavo Mel E deixa mais atrativa Que você vai ver Que a nossa Vai ficar mais branca Então assim Nem sempre o que é bonito É melhor Então a gente tem que ver Você vê por mim Amor Você é bonito Então agora vai misturando De novo Aqui também é rapidinho E aí eu falo pra vocês Quando vai chegar no ponto Tá bom? Ó Granola No esquema Já deu o cheirinho dela E pela textura também Né Bem? É Agora o que a gente vai fazer? O que vai dar um sabor? Porque senão Fica sem graça Você não vai acabar comendo Então a gente vai colocar aqui O scoop De whey de coco Que vai dar um docinho É uma quantidade grande Proteína é sempre bom E é bastante É um jeito de você Consumir mais proteína E é bastante granola É Então foi três scoops, amor? Dois e um pouquinho É Dois e meio Dois e meio Aí vai Aí o Wagner vai dar uma mexida aqui Que vai Ó o cheiro Doei É Isso aqui vai dar um sabor Né? Sujar o fogão faz É Normal Então a gente deve Pegar uma forma maior Que a gente está fazendo Bastante já Pra durar um bom tempo Eu acho que vocês sabem Que a gente faz tudo Pra um bom tempo Assim, né? Ele já desligou o fogo Tá, gente? Ele só está mexendo Cara, já deu outro cheiro Do coco Deu um cheiro bem bom Do coco E uma ideia Que você pode ter Pra consumir Além do iogurte Pôr na fruta É fazer um creme de whey E consumir com a granola Fica bem bom Você pega um scoop de whey Vai colocando água Bem devagarzinho Água gelada Até ficar no ponto Que você gosta Tipo um ponto de iogurte Mesmo Aí você joga granola É, ou então Se você comprar iogurte Desnatado É zero, né amor? Zero Também pode É um lanche bom Ó Agora eu estou pegando Uma vasilha aqui Relativamente grande Funda Pra poder misturar bem É a hora que vai misturar tudo Tá? Agora vai ali pra pia? É Como eu vou misturar tudo Com as mãos É, ou lava com detergente Ou passa um álcool Gente Um pouquinho na mão Não vai morrer não Ou passa a gasolina Né vai Tira aquele suor Pra mão Então é isso aqui Ó A vasilha é relativamente grande Ó Virei tudo aqui Vou pôr a mão de fundo Ó Ó gente Como tem gordura Tá vendo? Ó Ó Mas é uma gordura boa Né? É óleo Tudo óleo Da castanha Da semente Tá? Então agora Pra ficar um negócio decente A gente vai pôr de pouquinho Tá? Deixa eu Tentar mostrar pra vocês aqui Que eu não quero atrapalhar O Wagner Ele faz As coisas rápido Tô sim Ficar meio cortado Gente Perdão Eu tô tentando acompanhar ele Ó Aí você já vem aqui Ó Mistura Vai pondo por partes Né? É É porque é bastante Né? Se não Vira tudo Aí vai ficar um pouco Só de aveia Fica ruim de mexer O Wagner é uma aveia Tá? Então a gente Ela é predominante mesmo Nas coisas que a gente faz É Ele gosta dessa aveia em Focos né Marco? Fala Ó Já tá ficando difícil dele mexer Ó Deu bastante Ó Ah Mas se não tiver pote Cara não tem problema Isso aqui você pode guardar em outro pote Pode guardar em saquinho Pode guardar em saquinho Pode comer O importante é estar em um lugar fechado Só aveia com banana Se você gosta Fazer aquela bananinha Amassada E tal O Wagner virou tudo E agora vai mexer mais um pouco Agora é mexer galera Ó O cheiro tá muito bom De pipoca com coco Parece o cheiro Ó Ó Vai na mão tá? É A intenção do Wagner Era mexer na mão Tá pronto cara Agora É deixar esfriar Deixa esfriar Antes de pôr num pote com tampa É Porque senão ela vai suar Vai murchar Vai murchar Então deixa aqui Deixa em cima da pia Entendeu? Ficou bem legal Ficou bem diferente Ficou bem colorido assim Vou provar Vou provar um pouquinho Vou pegar aqui também Deixa eu ver Ficou bom Ó Ficou muito bom É diferente Nossa Cara Zero açúcar Então é isso né pessoal Ó Ficou legal É De qualquer forma Recomendo que passe no nutricionista Pra ele te dar a dieta Pra ele te falar o que é melhor É o que ele tem a cara que sabe Da situação Mas aqui É um negócio super natural Nada industrializado Cara Zero indústria Acho que a única coisa indústria aqui é o whey O whey Tá É Mas cara Isso aqui é sensacional E assim Café da manhã O máximo de proteína possível Porque proteína dá saciedade É Aí você vai comer menos no almoço Não vai perder massa muscular Não Então é isso Beleza? Como é que eu falo? Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte aí Top sininho Yo Paz Tchau Tchau Tchau